Bom, gente, agora que a gente já viu um overview sobre o nosso PBX, a gente vai começar a fazer a ligação das nossas linhas analógicas no nosso PBX. A operadora me entregou aqui uma linha no par do azul e a outra linha no par do laranja, ou seja, eu tenho duas linhas no meu modem da Claro, da NET Claro, e cada linha tem um número de atendimento, né? E eu vou utilizar essas linhas para receber ligação aqui na minha 816. E aí, eu sei que cada conector desse aqui, no CO de 1 a 4, cada conector serial desse de 4 vias, é composto por duas linhas, ou seja, aqui tem a linha 1 e a linha 2, aqui a 3 e a 4. Então, eu vou ativar a linha 1 e 2 nesse primeiro conector. Esse daqui é o conector original da Panasonic, ele vem com quatro entradas aqui para colocar quatro cabinhos e cada par desse é uma linha. Então, eu vou posicionar melhor meu celular aqui para a gente começar a fazer a configuração das nossas linhas. Desculpem a forma meio amadora de gravar dessa vez, é que eu estou sem o meu tripé e eu não posso deixar passar de hoje para gravar essas videoaulas, porque eu já estou devendo essas videoaulas faz tempo. Então, vamos lá. Eu preciso ligar aqui, nessa sequência aqui, cabo azul e laranja, para encaixá-la no nosso PBX, o par do azul e o par do laranja, onde tem cada uma das linhas. Então, aqui eu vou vir com o par do laranja, só que primeiro eu tenho que abrir o conector, tirar a capinha. Então, vamos lá. Para abrir o conector eu vou vir aqui, encaixa a chave de fenda aqui, levanta. A caixa é bem aqui atrás do conector. E aí, a gente abre o conector. Pronto, abriu. Observe que a gente tem aqui, ó, quatro navalhas, igual a gente tem no RJ45. Só que o RJ45 é blindado, esse cabo, esse conector não. Esse conector, ele é original, ele veio com o PBX, há 30 anos atrás. E aí, eu vou olhar só aqui a sequência, como eu vou ligar. Então, par do azul, par do azul aqui. Encaixa certinho no buraco. Ele tem um buraquinho aqui, está vendo em cima? Eu encaixo nesse buraco. Então, vamos lá. Laranja e azul. Pronto. Tá vendo que saiu aqui do outro lado? Deixa só um pouquinho saindo, não tem problema. E aí, a gente encaixa ele aqui, ó. Só encaixar. Ele tem um vão aqui, onde vai encaixar o corte. Então, eu venho aqui e encaixo o conector. Opa, ficou muito longo aqui. Deixa só isso, só um pouquinho. Ele tem que ficar certinho, alinhado aqui. Então, a gente vem aqui com o conector do lado da faca e encaixa nele. E agora sim, agora ele encaixou. A gente vai apertar. Agora que nós apertamos ele, o nosso conector está montado e já tem duas linhas nesse conector. Duas linhas analógicas. Ou seja, duas linhas que eu posso ligar para celular, para números públicos. Então, vamos lá. Para encaixar aqui, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no primeiro conector e encaixo as minhas linhas. Pronto. Eu já tenho duas linhas chegando no nosso PBX. E aí, eu ainda vou ligar a linha do interfone, né? Que vai chegar à portaria interfone do prédio, no caso, né? Que não deixa de ser uma linha. Aqui na linha 3. E aí, eu vou separar a linha 3 num outro grupo de chamadas, para quando eu ligar para a portaria, eu não pegar acidentalmente linha da operadora. Então, é só a mesma distribuição. E depois, a gente volta a falar sobre, agora, na distribuição de ramais, que é totalmente diferente da distribuição de linha. Então, até a próxima videoaula. Valeu!